Jovem lá fora e aqui, tá tanto frio Me dá vontade de saber Aonde está você? Me telefona Me chama, me chama, me chama Nem sempre se vê Lágrimas no escuro Lágrimas no escuro Lágrimas, cadê você? Tá tudo cinza sem você Tá tão vazio E a noite fica sem porquê Aonde está você? Me telefona Me chama, me chama, me chama Nem sempre se vê Mágicas, no absurdo Mágicas, no absurdo Mágicas Isso aí, pessoal Agora eu quero ouvir todo mundo comigo Vamos lá Chove lá fora e aqui Dá tanto frio Me dá vontade de saber Aonde está você Me telefona Me chama, me chama, me chama Nem sempre se vê Lágrimas no escuro Lágrimas no escuro Lágrimas Nem sempre se vê Mágicas no absurdo Mágicas no absurdo Mágicas Cadê você? Valeu!